Já tô filmando. Bom, gente, praticamente viemos andando a pé, nos perdendo, saímos andando a pé e conseguimos chegar em celebration. Aventura! Aí dá uma filmada aí pro pessoal ver como é que é, mais ou menos. É uma cidadezinha do Velho Oeste, Faroeste. Ih, cara! Isso não pega não, né? A hora de alegria, vamos sorrir e cantar. Ei! Ai, Jesus, tampara que isso não pega, gente. Deus é maravilhoso, agora! Aí, continuamos, nós chegamos. Chegamos na cidadezinha que todo mundo mora aqui tranquilamente. Olha lá, tá vendo? Vai! Ou seja, sabe? É a cidade. Os carrinhos. Os carrinhos velhos. É, isso aí, pô. Isso aí, pô. Vem se falar. Eita aí, farmácia. Sabe que a farmácia não tem o kit? Oi. Oi.